Mercado Municipal é aquele lugar que você entra e fica com água na boca. Que paraíso! O Bom Gourmet faz a festa aqui. A dona de casa que gosta de cozinhar, então nem se fala. E aquele que não gosta de cozinhar, mas gosta de comida saudável, também faz a festa, porque tem muita variedade. Tem frutas frescas, deliciosas, frutas natalinas. Olha, gente, toda a parte de lacílios, queijos exóticos. Tem aqui os pertences pra feijoada. Você encontra tudo pra fazer uma feijoada fantástica. E tem muito mais. Você tem açougues. Vamos mostrar desse lado de cá, olha. A açougues tem um monte. Aí você encontra a variedade de carnes também. Sempre tudo muito fresquinho. Tem avícolas e tem peixaria. Você que, de repente, quer fazer aquela peixada, quer fazer aquele camarão gostoso, aquela nuqueca bárbara, vem porque tem peixarias fantásticas aqui. Enfim, tudo isso te esperando no Mercado Municipal e muito mais, tá? Você encontra a linha completa pra culinária. Tem todos os condimentos, tem vinhos nacionais importados, acessórios pra culinária também. Muito bacalhau agora pra esse final do ano. Tem as frutas natalinas, nacionais importadas. Tem árvores ornamentais para criadores. E tudo isso com o conforto de duas praças de alimentação e dois estacionamentos gratuitos. Ou seja, é um lugar maravilhoso. Quem vem se apaixona e fica freguês. Vem a ter freguês no Mercado Municipal, que tá te esperando com tudo isso e muito mais. Deixa eu terminar aqui do lado desse açougue, porque a gente quase não fala de açougue, mas quem é que dispensa uma boa carne, um bom franguinho, um bom peixinho? Então é aqui no Mercado Municipal que você vai comprar, certo? Todos os dias vão atacados às 10 da noite até às 8 da manhã. No Varejo, das 6 da manhã até às 6 da tarde. Domingos e feriados até a 1. Rua da Cantareira, 306. Telefone 332-6666-64. É Mercado Municipal.